Cezinha, preciosa, vem mamãe, abre com a manhã, preciosidade da mamãe, vem cá, será? Vem a manhã, abre com a manhã, ou se ela tá torto, peraí, esse fio não ajudou, né? Eita, olha que cefinha, vem mamãe, vem pegar, quiser fazer com a mamãe? Um, dois, três, indiozinhos, bora, um, dois, três e... Oi, minhas roletinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou ótima, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz hoje pra mim, né? Dessa vez não foi pra minha casa, foi pra mim, de coisinhas que eu estava precisando, tá certo? Então eu espero bastante que vocês gostem, que vocês assistam até o final, já vão curtindo aí, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Que quando vocês fazem isso, o YouTube entende que o meu conteúdo é bom e ele começa a divulgar os meus vídeos pra mais pessoas, consequentemente o nosso canal vai crescendo. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, tá certo? Arrotei, meu Deus, desculpa. De novo, mas não vai dar pra vocês escutar porque princesas arrotam baixo. Enfim, vamos lá. É, vou mostrar pra vocês, tá? Algumas comprinhas que eu fiz sem poder fazer, né? Mas acabei fazendo porque eu estava precisando muito, tá bom? Então eu vou começar mostrando pra vocês umas blusinhas, umas blusinhas que eu comprei pra mim, tudo bom. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. É, todas as blusinhas que eu comprei pra mim foi nesse estilo daqui, foi nesse modelo. Essa linha tá por dentro, ó. Mas ela é normal, ela é uma blusinha assim. Desse jeito. Daquelas regatinhas normal. Eu tava precisando muito de blusinha assim, sabe? E eu vou mostrar pra vocês. Aí eu comprei essa daqui. Todas foram no tamanho P, tá? Ó, e ficou super certinho. Ela super... Deu certinho no meu corpo. Ela estica e tal. Ficou perfeita. E super confortável, tá? Aí eu pedi... Todas elas foram tamanho P e foram R$29,99, tá? Aí eu comprei essa daqui, marrom escura. Comprei essa rosinha. Ó. Comprei essa rosinha daqui. Essa daqui eu já vim com ela do trabalho. Aí eu comprei essa rosinha. Maravilhosa. Ela estica, ó. Super confortável. Pense numa blusinha maravilhosa. Eu tava sem blusinha assim, sabe? E... Várias roupas minhas eu acabei dando, sabe? Que não tava servindo mais pra mim. E aí eu acabei ficando sem blusa. Aí eu tive que comprar. Realmente tava precisando. Aí comprei a rosa. Da mesma, tá? Todas são da mesma. E todas foram ao mesmo tamanho. Comprei essa begezinha, né? Que é o marronzinho mais claro. É um bege mesmo, na verdade. É um bege puxando pra o marrom. Ó. Aí eu peguei também o tamanho P. E dava pra eu pegar a M também. Ia ficar ótima em mim a M também. Só que a P. Esse ajustou melhor no meu corpo. E como ela estica com o tempo. Quem já usou essas blusinhas aqui. Sabe que ela vai afrouxando. Aí eu comprei... Optei por comprar assim. Então é um menor. Tá? Já a PP eu coloquei. Ficou super apertada. Aí eu peguei essa daqui, bege. E peguei essa daqui, verde. Então foram quatro blusinhas. Tá? Ó. E assim mesmo. Então é muito bom. Porque, por exemplo. Às vezes a pessoa quer ir de calça e uma blusinha pro trabalho. Aí eu só tenho um croque. Não tinha blusinha assim. Aí fica... Enfim. A pessoa precisa mesmo de blusinha assim, né? Tava precisando. Tava sem. Sem mesmo assim. Zerada. Aí... Essas foram as primeiras comprinhas que eu fiz. Cada uma deu... Não é isso. Cada uma foi R$29,90. Aí o total das quatro blusinhas deu R$119,60. Tá? Então essa foi a primeira comprinha. Foi tudo na mesma loja. Só que as notas foram diferentes. Cadê? Aí comprei. Aí comprei. É esse conjuntinho aqui. De lingerie. Que eu estava precisando de lingerie nova. Né? Aí eu comprei. Essa daqui, ó. É um azul marinho. Lindíssima. Toda na rendinha aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem que eu vim um pouquinho pra longe. Mas eu acredito que sim. Ela é toda trabalhada na rendinha. E aqui ela tem um enchimentozinho. Mas... Não tem a opção de tirar. Mas dá pra tirar. Dá pra fazer um rasguinho aqui no fundo e tirar. Dá pra usar dos dois jeitos. Aí, ó. Vem o sutiã. É separado. Vai ser separado, tá? Essa daqui... Foi o sutiã. Número 46, né? Que vocês... Dá pra ver aí que eu tenho um peitão. Número 46. 44 também deu em mim. Só que ficou muito na continha, sabe? Eu preferi maiorzinho. Aí... O sutiã foi R$ 59,90. Tá? O sutiãzinho. Maravilhoso. Perfeito. Ó. E a calcinha R$ 25,90. Tamanho P. Aqui ela é assim. Deixa eu ver. Ela é fio dentalzinha. Ui! Tá vendo como ela é? Não é muito, muito fio dental, mas é. E aqui ela é assim. Toda na rendinha. Foi... R$ 25,90. Aí comprei da mesma lingerie. Só que de outra cor. A branquinha. Que eu acho lindo. A lingerie branca, sabe? Não tinha vermelho. Porque eu sou apaixonada por vermelho, né? Principalmente a lingerie. Só que não tinha lá. Tinha um laranja, um preto. Tinha essa cor daqui. Do modelo que eu gostei, né? Que foi esse modelo. Um laranja, um preto. Essa cor. Um bege. Branco e azul. Aí eu gostei mais de a branca e da azul. Aí essa daqui. Ó. Não sei se tá ficando certinho aí. Pra vocês verem. Igualzinha a outra. Perfeita. Branquinha. Toda na renda. Perfeitinha. Mesmo tamanho. R$ 59,90. O mesmo preço. O sutiã R$ 59,90. E a calcinha. Ó. Linda, minha gente. Sério. Muito sique. Muito linda. R$ 25,90. Pronto. Aí aqui. Deixa eu ver se a nota saiu. Ah, não tô entendendo mais nada. Dessa nota. Enfim. Já falei aí o valor pra vocês, né? E por último. Eu comprei esse pó aqui. Da Bruna Tavares. Eu nunca usei antes. Tô muito distante, né? Minha gente. Gente, eu vou vir um pouquinho mais pra perto. Deixa eu vir um pouquinho mais pra perto. Vou mostrar as coisas tudo de novo pra vocês, mas de perto. Assim, se eu percebi agora, eu tô muito distante. Olha quem tá aqui, minha gente. Deitadinha com a mamãe. Olha quem tá aqui. Aqui, mãe. Aqui, assim. Pra cama. Pra cama, ela, mãe. Pra cama, ela, aqui. Pra cama, ela, mãe. Ô, meu Deus. Pronto. Deixa aqui. Deixa. Minha bebezinha. Mãe diz que ama. Mãe diz que adora. Mãe diz que ela fica impaciente. Não é meu bebê. É. Minha bebezinha. Pronto. Vim um pouquinho mais pra perto. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse pó aqui. Da Bruna Tavares, tá? Ele é um pó solto. Ele foi R$57,90. Tá? Eu comprei porque eu tava muito precisando de pó. Não que eu não tenha, mas eu não tenho assim, pó solto. E eu gosto muito. Eu acho que isso é melhor a pele. Sem falar que a minha pele tá muito oleosa, minha gente. Não sei o que que tá acontecendo. Mas eu nunca tive a pele oleosa antes. Minha pele sempre foi assim, de seca pra mista, sabe? E ultimamente a minha pele tá muito, muito, muito oleosa. Muito oleosa mesmo. Não sei o que que tá acontecendo. Assim, aí, não sei se dá pra vocês verem, mas a minha pele tem dias que ela tá assim, brilhando, sabe? E eu não passo nada. E ela fica assim, brilhando, brilhando, brilhando. Aí eu comprei esse pó da Bruna Tavares. As coisas da Bruna Tavares são muito boas, né? Aí eu comprei, ó. Pózinho solto. Que eu acho que se ela é melhor a pele, enfim. Eu comprei num... 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 Na cor médio, tá? Acho que vai dar pra vocês verem aí a cor. Aí essa é a caixinha. Ó. E custou R$57,90. Pó aveludado. É de 15 gramas. E por último, eu comprei um rímel que eu estava sem da Vult. Esse aqui. Volume Up. Máscara de cílios Vult. R$29,90. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu só tava com um rímel. Aí o que que aconteceu? Eu fui me arrumar lá no banheiro, né? De onde eu trabalho. E eu tava passando o rímel do nada. O rímel escorregou assim na minha mão, ó. E caiu na lixeira. Aí eu não ia pegar, né? Minha gente, todo mundo usa lixeira do banheiro, de onde eu trabalho. Então, eu deixei pra lá. E ele já tava assim, já acabando. Aí eu tive que comprar um rímel. Aí comprei esse aqui, ó. De 10 gramas da Vult. Ó. Ele foi... É R$29,90. Então, essas foram as minhas comprinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. As blusinhas, eu tenho certeza que deu pra vocês ver de longe. Mas eu vou mostrar assim, só de renúncia. Vocês tão vendo como é que ela veste, né? Eu aqui, ó. Botei por dentro do short. Aí ela... Ei, não. A Júlia já tá puxando aqui. As blusinhas são assim. Não. Não pode. Ó. As blusinhas são assim. Minha salada já aparecendo aqui que quer desligar. E a rosinha. A rosona, né? Que é um rosa choque. Ó. As blusinhas de a gata. Que a gata estava precisando, mas não está mais. E as lingeries. Essa parte daqui foi que... Tá estourando. Mesmo de perto. Mas eu acho que vai dar pra vocês verem. Ó. A lingerie. Ela é perfeita. Queria que vocês vissem. Ela é muito linda, ó. O detalhe dela. Tá vendo como ela é linda? Muito, muito linda. Aí... As lingeriezinhas. E a azulzinha. Olha que linda, minha gente. Muito fofinha. Muito linda. Aqui é a parte de trás. E a calcinha. É assim, ó. Mas de perto que eu senti que vocês não viram direito, ó. A calcinha. A parte de trás. Tá estourando, né, minha gente? Mas a parte de trás é assim. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas eu acredito que sim. E a azulzinha é do mesmo jeito, ó. Ó. Linda, perfeita. Amei. Amei minhas comprinhas. Tudo que eu comprei aqui eu tava precisando muito. Eu não tô na vibe de comprar coisas pra mim, sabe, ultimamente. Tudo que eu penso, tudo que eu vejo é coisa pra minha casa. É querer juntar dinheiro. Tudo isso, sabe? Mas tem coisas que a gente precisa. Tem coisas que a gente realmente vê que tá precisando e tem que comprar, né? E dá muito bem pra eu ir fazendo minhas coisinhas e, às vezes, comprar uma coisinha e outra pra mim. Né? Não abrir mão totalmente de coisas pra mim. Enfim. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, chegaram até aqui no final e ainda não curtiram, curtam, comentem, compartilhem, tá certo? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!